Deus te abençoe a sua vida, amém? Amém, vamos louvar a Deus também, vamos ficar em pé. Amém. 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 Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por este momento onde pudemos ofertar na Tua casa, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor, aqueles que puderam ofertar e dizimá-lo, Pai, de igual modo àqueles que também não puderam, Senhor. Abre as comportas do céu, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai. Abençoa cada um daqueles que estão aqui hoje, Pai, no nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, agora que Deus pode sentar um momento, eu queria nesse momento também apresentar uma família que está se unindo à nossa igreja. Amém.